Jogue as mãos pra cima que essa festa tá maneira Dá um grito aí, a mulher que tá solteira Jogue a... You'll never see me again You'll never... Sucesso! Não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou que não perco a cabeça Não valer Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma a sua roupa Pode ir embora Que é uma grande roupa